Você já pensou em poder gastar todo o dinheiro que você quisesse e ainda continuar rico, abundante e milionário? No vídeo de hoje, você vai aprender um exercício poderoso ensinado pelo Zabran para que você tenha a sensação de gastar todo o dinheiro que você quiser, para que você compre tudo aquilo que você quiser, se sinta bem e desta forma atraia mais dinheiro para a sua realidade física. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixe o seu like, clique no gostei e também se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Se você tem dificuldades de pensar na forma de abundância, na forma da prosperidade, este exercício vai te ajudar a alcançar esta vibração. Pegue R$100 e coloque no seu bolso e mantenha este dinheiro com você o tempo todo. Ao longo do dia, note a quantidade de coisas que você poderia ter comprado com estes R$100. Pense em um café, pense em um lanche, pense em um par de sapatos, pense em uma roupa, pense em um brinquedo para o seu filho, pense em um livro, pense em um curso que você gostaria de fazer. Coloque o dinheiro no bolso e se dê conta de que você tem este dinheiro e que você pode usá-lo para comprar o que você quiser. Lembre-se de lembrar que você tem R$100 no seu bolso para você comprar aquilo que você queria. É claro que talvez você possa olhar R$100 e diga que R$100 não é suficiente para comprar muitas coisas na economia que vivemos. Mas você precisa gastar este dinheiro mentalmente. Quando você gasta mentalmente, você pode gastar R$100, R$200, R$300, R$400, R$500, R$1.000, R$10.000, R$5.000 apenas no dia. E conforme você faz este exercício, você vai alcançar a vibração de ter dinheiro suficiente para gastar, quem sabe, R$100.000 durante o dia. Este tipo de foco é positivo e ele vai mudar a forma dramática do seu equilíbrio vibracional sobre o dinheiro. Este processo de gasto vibracional vai fazer você se sentir de forma diferente sobre o dinheiro. E quando isso acontece, o seu ponto de atração vai ser modificado e desta forma o dinheiro vai entrar em sua experiência. É a lei da atração. Lembre-se que a lei da atração responde aos seus pensamentos, porque os seus pensamentos emanam sentimentos que se convertem em uma vibração. Quando você vibra na presença do dinheiro, na possibilidade de gastar e comprar o que você quiser, seja R$10.000 por dia, você está vibrando e dizendo ao universo, eu gosto disso, eu quero mais disso. E o universo vai te enviar coisas práticas, você vai materializar estas coisas através do processo de manifestação. Este exercício de você colocar R$100 no seu bolso também pode ser utilizado para você pagar as suas dívidas, mesmo que seja mentalmente. A sensação de pagar as suas dívidas, de se sentir livre, de saber que você honrou com os seus compromissos, também vai fazer você elevar a sua vibração sobre o dinheiro. E você pode usar este dinheiro mental para pagar a sua dívida de R$10.000 do cartão de crédito, por exemplo. Tudo é baseado na sua sensação de bem-estar. Você tem que se sentir bem usando o dinheiro. Quando você faz isso, a prosperidade vai chegar para você. Você vai realmente atrair circunstâncias e situações para você sentir-se bem gastando dinheiro abençoado. As pessoas que estão em posição de carência, não importa a ação que elas ofereçam, elas atraem mais carência. Ou seja, o sentimento é poderoso e é mais importante do que qualquer ação que você tome. Se você não tem o dinheiro neste momento, você olha para as coisas e diz, eu queria tanto isso, mas eu não posso pagar, você está vibrando a carência. E é mais disso que você, sem perceber, estará atraindo para a sua vida. Por isso que este exercício de colocar um dinheiro no bolso, imaginar que você tem esse dinheiro e ele pode te proporcionar comprar várias coisas que você quiser, vai fazer você sair da vibração da carência. E quando você fizer isso, você estará no caminho de ser mais abundante, próspero e feliz. A razão pela qual muitas pessoas não alcançam o que elas desejam, é porque elas estão focando na ausência. Elas só se dão conta que precisam daquilo quando um problema surge. Não deixe o problema do dinheiro surgir para que você se sinta pobre, para que você se sinta de mãos atadas. Passe a fazer este exercício hoje. Coloque o dinheiro no seu bolso, saia ao longo do dia, olhe para as coisas e diga, eu posso comprar, eu posso comprar esta coisa, eu me sinto muito bem comprando esta coisa. E gaste 10 mil reais mentais, 50 mil reais mentais, 100 mil reais ou quem sabe um milhão. A sensação que este exercício te proporcionar, se você se sentir bem praticando, é porque você está atraindo mais dinheiro real, dinheiro físico para a sua experiência de vida. Não tem como não dar certo, pratique hoje mesmo e você vai atrair uma avalanche de dinheiro para a sua vida. Se você gostou dos ensinamentos do vídeo de hoje, deixe o seu like, clique no gostei e também compartilhe em suas redes sociais. Se você quer continuar a entender como usar a lei da atração, se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Nós te convidamos a ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Com a lei da atração, você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Com a lei da atração, você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.